Música No Em Família com Paula Guimarães de hoje Quero ver se você descobre Sempre no início do programa Eu vou falando contigo Você vai pensando Ele é escritor Ele é pregador Ele é apresentador Eu acho que vou esquecer um pouquinho de tudo Porque ele é uma grande pessoa Um amigo especial Ele é missionário da Canção Nova Tem rodinha nos pés E age o Brasil inteiro Para levar a evangelização É muito querido por muita gente Eu estou falando do meu irmão Márcio Mendes Olha que alegria entre você aqui Oi Márcio Eu te agradeço pelo carinho Você está bem Márcio? É bom ser recebido assim Estou bem E família Estou bem Paula Muito bem Olha nós vamos começar hoje Com a frase de Madre Teresa de Calcutá Ótimo Quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para a sua casa e ame a sua família Sabedoria né? Que conselho legal né? Vá para a sua casa e ame a sua família E é verdade né Márcio Começa em casa O que a gente vive dentro de casa Transborda para fora dela Quando você ama a sua família Esse amor transcende as partes da sua casa Porque o seu filho se torna uma pessoa amorosa A sua esposa se torna uma pessoa amorosa Seus pais, seu marido Não é? Então a gente acaba sem perceber Ou ainda que essa não seja a nossa intenção primeira Espalhando essas sementes de paz Essas sementes de amor A nossa volta na vizinhança Nos lugares que nós frequentamos É verdade Paula Tanto que isso é reconhecido Inclusive fora da igreja A família é a primeira célula social da sociedade Olha só E você me esquenta com barulho Hoje nós estamos Uma quinta-feira de adoração Nós estamos gravando Na Chácara Santa Cruz Fica aqui na frente do prédio Da administração da Canção Nova E ter a presença do Márcio aqui É muito importante Nós vamos falar sobre a educação dos filhos Mas eu vou aproveitar a tua presença aqui Márcio Ótimo Como é que é o dia a dia? Porque você está à frente do Sorrindo para a Vida Todos os dias Mas como é que é o Márcio em casa? Como é que é a família? Você é casado com a Rosa? Sou casado com a Rosa Eu tenho dois filhos O Rafael faz 15 anos agora neste mês E o Zipão acredita O Lucas faz 13 anos também agora neste mês Somos uma família muito feliz Acreditamos uns nos outros Não é? Em casa a gente sempre procura promover A liberdade com responsabilidade Então nós temos filhos assim bastante proativos Sabem se virar São mesmo Sabem se virar Gostam da gente Estão sempre conosco Temos uma rotina intensa Tanto nós quanto eles Porque a Rosa tem um trabalho Que você acompanhou durante muito tempo na televisão Envolve bastante O meu trabalho é multifacetado Escreve livro Tem que viajar Para divulgar também Preparação dos programas São dois programas O Sorrindo para a Vida quase diariamente O Papo Aberto E o Papo Aberto semanalmente Mas é um programa que pede um pouquinho da gente Inclusive porque a gravação é em São Paulo Então é uma vida bastante ativa Mas graças a Deus Sem grandes agitações É ativa, ativa mesmo Mas sem fazer a gente perder a parte E os meninos tem aula Tem curso de inglês Tem as atividades Rotineiras de jovens e de crianças As brincadeiras Os encontros com os amigos Lá em casa A gente tem umas regras bem legais Em benefício deles Às vezes pode até não gostar muito Mas é em benefício deles Então quando chega de casa O estudo continua por um bom tempo Continua Então todos nós lá Temos uma vida bastante ativa Márcio, ainda falando dos meninos O tema é a educação dos filhos Os meninos Você tem dois meninos Daqui a dez anos O que você e a Rosa esperam deles O que você sonha para eles Olha, o que eu desejo para os meus filhos Às vezes Quem vê o filho de uma pessoa que é missionária Dedicada Dentro da igreja Pensa assim Não, ele vai fazer com que o filho dele seja padre Vai fazer com que o filho dele entre para a canção nova O que eu quero É que o meu filho faça O que Deus sonha para ele Eu também O que eu desejo É que o desejo de Deus Se cumpra na vida dele Como tem se cumprido na minha Não é? Então se Deus quiser Que um filho meu seja padre É o que eu desejo Não é? Se ele quiser Que um filho meu Seja um médico Um engenheiro Como muitas vezes eles dizem lá É o meu desejo Mas sobretudo Que sejam pessoas boas Que sejam pessoas íntegras Que sejam pessoas honestas Que se preocupem com as que estão à sua volta Que não sejam escravas do prazer Que não sejam escravas do dinheiro Que entendam que a maior riqueza está dentro de nós E não nos cofres Porque a riqueza acumulada se perde Passa de uma mão para a outra Mas a capacidade de produzir riqueza Essa acompanha a gente por onde a gente for Então eu penso que a coisa mais importante Que nós podemos dar aos nossos filhos É essa percepção de que Deus os fez capazes E que se eles estão em comunhão Com o que Deus sonha para eles Tudo é possível na vida deles E eu acho que eles entendem Acho que eles entendem isso Eu sou mãe de meninas Você é pai de meninos Como é que é ser pai de meninos? Observando quem é pai de meninos É muito diferente Porque a gente que vai lidar com meninos Principalmente pai Tem uma maneira muito direta Muito objetiva E muito incisiva às vezes de tratar Acho que para uma menina Tinha que ser mais meio Mais devagarinho Você é um menino com eles também Do ponto de vista positivo A gente é mais bruto no trato A gente brinca de lutinha A gente brinca as brincadeiras de menino Mas é um relacionamento de homem para homem É pai e filho Mas é de homem para homem Tem hora que precisa ser filho A gente afirma quase que toda hora Mas profundamente afetuosos Nós somos muito amorosos no mundo E o fato de ser firme Não tira deles a liberdade de brincar De falar as coisas Exatamente De falar as coisas De nos corrigir Eu não tenho nenhum problema Em ser corrigido por filho E se eles percebem Que tem alguma coisa que estou fazendo Que não está bem Eles corrigem Corrigem mesmo A gente aprende com os filhos também Então eles tem liberdade Para falar aquilo que eles pensam Desde que seja com respeito Precisa ter respeito Tem liberdade de brincar Desde que fique claro Que brincadeira é brincadeira E coisa séria é coisa séria Não se brinca Também tem coisa que não se liga Com coisa séria não se brinca Não é? E nós somos muito amorosos uns com os outros O que vocês gostam de fazer com os meninos Quando você está em casa, né Márcio? Você sempre está em casa A gente fala que você viaja Você tem rodinha nos pés Mas é aos finais de semana Mas a gente vê você muito em casa Você gosta de cuidar da sua casa Com certeza Gosta do jardim Gosta de cuidar O que você gosta de fazer com os meninos? A nossa rotina, Paula É muito parecida com a de qualquer pessoa Não é? Então Como é que eu fortaleço O meu vínculo com os meus filhos? Principalmente as horas das refeições É hora de dormir Então nós estamos juntos sempre No almoço No jantar Na hora de ir por para dormir Não é a minha esposa Sou eu É, mas... Ah, mas você põe para dormir Um garoto de 15 anos E se ele tivesse 40 Eu punha também Não é porque por para dormir Não é ninar Você tem presença Para aquela pessoa Na hora que ela vai se recolher Na hora que ela vai descansar Vem cá meu filho Dá um abraço aqui no papai Deus te abençoe Seu dia foi bom O que que te aconteceu de bom hoje? O que que você gostou? Cada um é diferente Cada um é diferente do outro Tem alguma coisa que no fim é lugar Ah, pai teve isso Resolveu? Resolveu Precisa de ajuda? Não, não preciso Nos momentos da refeição São os nossos momentos de rezarmos juntos E no mês A gente sempre separa Um ou dois finais de semana Para estarmos juntos Como família O que que a gente faz? Muitas vezes a gente trabalha juntos na casa Dividimos as tarefas Isso é muito legal É, dividimos as tarefas A Rose, gente, lava roupa Olha, eu conheço poucas pessoas Que lavam a roupa tão bem como a Rose Eu passo roupa junto com a Rose Todos os dias Todos os dias não, né? Praticamente toda semana Quando a gente vai passar roupa A gente abre duas tábuas de passar É, eu vi uma palestra tua Temos dois ferros de passar roupa E ali a gente vai conversando Você acha um jeito de namorar a Rose assim, não é? Paula, é uma delícia Você precisa experimentar com feliz Então conta pro pessoal de casa Como é que é essa de namorar passando roupa? Olha, tem um monte de roupa pra passar Ela também trabalha o dia inteiro A gente precisa ajudar Então a gente abre ali as tábuas de passar roupa De vez em quando eu coloco ali uma pregação do Padre Jonas De vez em quando eu coloco uma pregação ali do Padre Léo Ai, gostoso Às vezes a gente põe uma música E ali nós vamos passando roupa Às vezes conversando As coisas do dia a dia O que a gente precisa resolver Falamos dos nossos filhos E como amor cresce, né? Brincamos um com o outro Porque é, o quê? Uma hora e meia, duas horas Às vezes passando roupa De pé De pé, é Então ali sobra tempo pra gente brincar um com o outro E os meninos eles participam Já tem tarefas que tocam pra eles Vão lavar os banheiros Vão arrumar o próprio quarto Vão tirar o lixo Vão cuidar do quintal Então o Rafa tem 15 O Rafa tem 15 e o Lucas tem 13 Todo mundo já entra na escala Já entra na escala E na parte lúdica A gente sai pra comer uma coisinha fora De vez em quando Às vezes nós escolhemos um bom filme Vamos assistir um filme do cinema Vocês gostam de ficar junto? Eu saí de casa Eu tinha 14 anos Eu passei num concurso E fui morar fora de casa Eu tinha 14 E ia ser piloto, né? Eu ia ser piloto da Força Aérea Brasileira Entrei na escola preparatória de cadernos do ar E depois na academia Meu filho sabendo disso Ele chegou pra mim e perguntou assim Pai Vocês são de casa 14 anos Se eu quiser sair cedo eu posso? Eu falei, pode Claro que pode Falei, mas veja Até os seus 16 Não tem como você não ter tutor Então Você tem que morar com seus pais Mas a partir dos 16 Não tem problema Desde que Você continue estudando Porque se você for parar os estudos Aí não E ao estudar Você consiga trabalhar também Pra poder Se manter Se manter, ué Claro Pagar a sua comida Alugar o seu lugar E tal Eu falei, então filho Assim que você tiver Um dinheirinho Pra você pagar o aluguel Pagar a sua comida Manter os seus estudos Tranquilo Papai assim Embaixo Ah, então precisa Tudo isso Eu falei E assim a gente Segue educando Mas se as pessoas Te veem muito No Sorrindo pra Vida Você sabe do carinho Que muitas pessoas Tem por você Você se prepara muito Pro sorrindo Me prepara Você faz isso um dia antes Só de curiosidade Pra quem acompanha O Sorrindo pra Vida Normalmente um dia antes Bem dia é o seguinte Paulo Deus fala comigo Através das pessoas Na liturgia Na missa Às vezes numa pregação Que eu estou ouvindo Você fica sempre atento Numa frase que eu ouço É Então eu tenho que estar atento A essas situações Porque por meio delas Deus me fala Às vezes dois ou três dias antes Me vem inspiração Pra um Sorrindo pra Vida Que não é pro dia seguinte Mas que Deus quer ir Gestando dentro de mim Mas a maioria das vezes Eu me preparo Um dia antes Normalmente Na noite anterior Ao Sorrindo pra Vida Sempre tem um papel Os ingressos Ah, eu sempre anoto Eu anoto Exatamente Eu anoto Por respeito A quem me acompanha Não é difícil Pra gente falar Durante três horas seguidas Sim Mas fala pra mim Mas Nós temos aqui no programa Sempre assim Na minha casa é assim O que que na casa do Márcio Não pode faltar? Olha Na minha casa Na minha casa é assim Não pode faltar respeito Não pode faltar diálogo E não pode faltar ter medo Não é Nós Desde que iniciamos A nossa vida familiar Houve entre eu e a minha esposa Um propósito De que nós sempre nos respeitaríamos E respeitar E respeitar Quer dizer Não fazer da nossa casa Um lugar de gritaria De acusação De falta de respeito Até as nossas brigas Não são brigas Quem nos acompanha Tem dificuldade de perceber Se a gente está brigando ou não Porque a gente aprendeu A conversar Mesmo quando os nossos ânimos Estão assim alterados E às vezes Na nossa brincadeira A gente está só brincando Mas já está Parece que a gente está brigando Então tem muita gente Que fica confuso O que que está acontecendo? Mas para mim Para minha esposa Para os meus filhos Não tem confusão nenhuma Não é? Na nossa casa É assim Na nossa casa É Na minha família É assim A gente trabalha com transparência Verdade Então ninguém tem que ficar Adivinhando O que passa pela cabeça do outro Os nossos filhos De verdade Eles abrem o coração Tanto que nós temos aí Rapazes de 15 e 13 anos Que vivem uma vida equilibrada São felizes São jovens Gente E como todos São moleques também São moleques Na hora que tem que ser Vivem os dramas De qualquer molecada Mas abrem o coração Partilham o que estão vivendo Tem amor Tem respeito Pelo pai Pela mãe São obedientes Porque sabem Que aquilo que a gente pede Aves ao bem deles Não é? Então na nossa casa Tem muito afeto Tem muito amor E nós somos felizes A gente vê isso Eu testemunho Márcio Márcio Você atende muita gente Para a gente encerrar Estamos chegando no final aqui Você atende muita gente Nós temos visto Os dramas familiares O que você diria Para as famílias Que tem passado dificuldades Não tem Essa graça De ter uma família Você tem Não conseguiu Ainda Às vezes até tem os filhos Mas já não tem mais o pai Ou não tem mais a esposa É possível Acreditar na família? É possível O que a gente precisa entender E quem fala Precisa aprender a comunicar É que mesmo um bate-papo gostoso Como esse que nós estamos atendendo aqui Não faz da vida em família Uma vida fácil Tudo isso que nós conseguimos Na nossa casa Nós conseguimos Com muito investimento de tempo Esforço Paciência 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 Muita partilha Muito diálogo Ah, é fácil Márcio viver assim Porque a esposa É uma pessoa de Deus Olha Foi construído Pedra por pedra Tijolo a tijolo Não existe A vida familiar fácil Então se a sua não é fácil Então saiba que está normal Não é? Agora Com amor E acreditando É possível Transformar a família da gente Se você acredita na sua família Invista na sua família Com amor Com respeito E conversa Precisa conversar Ah, mas meu marido não me ouve Meu filho não me ouve Ou a gente está dizendo O que é errado Ou a gente está dizendo Da maneira errada Porque quando a gente diz O que é certo E da maneira certa Mais cedo ou mais tarde A pessoa nos ouve Como assim está dizendo O que é errado É o que a gente está dizendo Às vezes não é bom para o outro Isso é errado Às vezes não vai fazer bem para ele O que a gente está dizendo Com a melhor das intenções Então precisamos ver O que a gente está dizendo É bom Segundo Às vezes o que nós estamos dizendo É bom Mas a gente não está dizendo De forma boa Porque toda a verdade Dita sem caridade É uma pedrada Ninguém gosta de receber pedrada Então devagarinho Falando com amor Ajudando a pessoa a perceber Que a gente está pensando Mais no bem dela Do que no nosso O coração vai mudando Gente É assim que a gente vai dissolvendo O coração de pedra Com amor E com diálogo Se você fizer isso Não está tudo aí Mas uma boa parte Do caminho que precisa ser vivido Já foi treinado Fui em família Com o Paulo Guimarães Hoje eu já conversei com o Márcio Mendes Márcio, obrigado pelo seu tempo Deixar isso aqui Eu te agradeço pelo convite Obrigado Eu queria que você deixasse uma mensagem Para quem está acompanhando Quem busca esse assunto de família E uma sugestão O que a gente podia conversar Aqui nesse canal também Ótimo Olha Em primeiro lugar Agradeço você pelo convite Você é uma pessoa muito querida Para mim Acho que isso não é novidade para você Verdade Obrigada Segundo cada iniciativa sua Como por exemplo A gente não para Nesse pequeno programa Não é Que faz bem Para quem acompanha Então Deus abençoe você Dê perseverança Porque eu sei Que ajuda E vai ajudar A muita gente E olha Um tema Para se tratar aqui Eu acredito Paula Que se você puder Continuar um pouco mais Um pouco mais não Você vai continuar Sempre tratando O tema de família Mas sobretudo O diálogo Entre esposos É coisa muito importante E Até se você quiser Me convidar de novo Volta Oba Oba Tá bom Mas uma coisa importante Para a gente tratar É vida sexual Entre marido e mulher Vida conjugal Vida conjugal Mas vida sexual Sexual mesmo Vida sexual Na igreja Eu conversei Tem muito tabu As pessoas não falam disso Tem que falar Entendeu Tem que falar Por isso que eu disse Que eu me disponho Vamos colocar a Rose nessa Vamos Se ela topar sim Ela é terrível Ela tem vergonha Ela é tímida Ela é igual ao Felipe Pois é Então Mas vida sexual É uma coisa importante Da gente falar Tem muito tabu A esse respeito E pouca gente Quer falar Porque compromete Outra coisa Que eu acho Que é legal Tratar Vida financeira Bacana Administrar a casa Administrar a casa Olha Um detalhe Eu Teve uma pesquisa Apresentada Desculpa Pela Globo Que me marcou muito No Brasil De cada 10 pessoas Apenas duas Consegue Juntar Alguma coisinha No mês Alguma coisinha Se ela economizar Um ou dois reais Já entra Na categoria Dos que juntam Só duas pessoas Em 10 Meu Deus Márcio Quer dizer Cadê a administração Familiar Entende Então Exatamente Um ou dois reais Não é assim Uma massa Então é importante A gente falar De administração Porque com pequenas mudanças Você muda a qualidade De vida de uma família Você acompanharia Um programa assim? Vamos lá Vamos lá Com massa Então Administração familiar E vida conjugal Vida sexual De marido e mulher Combinado Não é? Márcio Obrigado Valeu a dia Nossa Valeu demais E olha gente Você assistiu hoje Foi em família Com o Márcio Mendes Se você gostou Compartilhe Divulgue Tá bom? Curta aí E conte pros seus amigos Que agora a gente Tá conversando Em família Com o Paulo Guimarães Tá bom? Um abraço A gente se encontra No próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto